A Barraca do Beijo foi um filme que foi lançado lá em 2018 e de imediato acabou fazendo um baita de um sucesso, já chegando pro seu terceiro filme nesse ano de 2021. E dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo aqui, já pode até estar no quarto filme. E por isso, hoje eu resolvi vir aqui falar sobre a vida amorosa dos atores de A Barraca do Beijo, saber quem eles namoram, quem namorou, ou se estão solteiros e tudo mais. Veremos aqui então A Barraca do Beijo e seus parceiros da vida real. Mas antes, aquele aviso como sempre, se você não segue, siga o canal lá no Insta, que é o Pensamento Geek Oficial, lá tá sempre tendo conteúdo sobre cinemas e séries, e o meu segundo canal vai tá aqui na descrição, e agora vamos direto ao assunto do vídeo, né? Joy King. A Joy King nos filmes interpretava Ellie, a personagem que acaba se apaixonando pelo Noah, e na vida real, ela teve um namoro com o Jacob, que interpretava o Noah, na vida real. Eles namoraram lá no lançamento do primeiro filme, só que em 2018, começaram a sair na mídia rumores que os dois haviam terminado, mas nenhum dos dois foi em alguma rede social e oficializou que eles realmente tinham terminado. Mas por volta de 2019, todo mundo ficou sabendo que realmente eles haviam terminado o namoro. Mas ainda os filmes não pararam, né? E os dois tiveram que continuar atuando um romance nos filmes, mesmo os dois ter tido terminado um namoro, o que é claro, deve ter sido algo muito complicado. Mas eles continuaram fazendo os trabalhos normalmente em A Barraca do Beijo e manteram totalmente o profissionalismo. Mas, que deve ter sido complicado, isso é fato, e a própria Joy King confirmou que isso não foi nada fácil. Ela revelou isso durante uma entrevista em que ela fez pra uma revista americana chamada Comospolitan, quando eles falaram sobre como era fazer cenas românticas com o Wiz, e ela respondeu o seguinte, abre aspas, E nos dias de hoje, a Joy King está namorando um diretor de cinema, chamado Stephen Pitts, que quase ninguém deve conhecer esse diretor aqui pelo nome, porque ele consegue manter mais o perfil discreto. E agora veja uma foto dos dois juntos. Jacob Elord O Jacob interpretava o Noah, e como eu falei aqui antes, ele teve um relacionamento com a Joy King, no início do primeiro filme, de A Barraca do Beijo, em que eles tinham um pai romântico com ela, mas os dois terminaram. E o Jacob já teve muitos rumores de que também estava namorando com a atriz Zendaya, atriz que é muito conhecida pela série Agente Casey, da casa do Mickey Mouse, e pelos filmes do Novo Homem-Aranha, com o Tom Holland. E os rumores que os dois estavam juntos, começaram quando os dois fizeram uma viagem pra Grécia, mas é claro, eles terminaram e não deu mais nada. E atualmente, ele namora com uma modelo, chamada Kaya Gerber, mas os dois vivem um namoro mais discreto, então se você procurar nas redes sociais de qualquer um dos dois, não vai ter foto dele junto, publicada nas redes sociais. Se você procurar no Google, você acha só foto de paparazzi dos dois. Joy Cotney O Joy interpretava o Lee, o melhor amigo da Ellie, nos filmes. O Joy na vida real está casado. Isso mesmo, ele está namorando com uma digital influencer ou instagramer, não sei qual termo colocar aqui, mas vocês entenderam. Ela não é atriz e nem cantora ou algo assim, mas ela é muito famosa nas redes sociais. Ela tem até o verificadinho no Insta. Eles namoraram por bastante tempo e finalmente os dois se casaram em Fênix. E agora veja uma foto dos dois juntos. Mas e aí, qual que é o próximo filme ou série que podemos falar sobre os parceiros da vida real dos atores? Comente aqui nos comentários, agora vai estar aparecendo outro vídeo do canal e o meu segundo canal. E é isso né, meu nome é Foley e até a próxima. E é isso né, meu nome é Foley e até a próxima.